E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, não tem como não tá de boa hoje. Por quê? Porque hoje é a inauguração da piscina da Casa Nova. Essa piscina aqui, a gente ainda não inaugurou ela e hoje, mano, é o dia. É sério, é o dia pra gente inaugurar essa piscina. Tá muito calor. A gente já meio que terminou as mudanças, tá ligado? Todo mundo já trouxe suas coisas aqui pra casa. Eu trouxe minhas coisas, o Dentinho trouxe as coisas dele, a Karen trouxe as coisas dela, o Eduardo trouxe as coisas dele. A Bruna trouxe algumas coisas, faltam algumas coisas também. Mas logo, logo a gente vai terminar a mudança certinho. Já estamos aí em 90 e poucos por cento já dessa mudança. Já tá quase terminando. E hoje, o que eu quero fazer? Eu falei pra vocês que nesse ano de 2019 eu ia trazer vocês um pouco mais pra perto de mim, né? Pra trazer vocês mais pro meu dia a dia, mais pras coisas que eu costumo fazer. E hoje, o que eu quero fazer? Eu quero inaugurar a piscina. Só que eu não quero inaugurar a piscina de qualquer jeito. Eu quero inaugurar a piscina em grande estilo. Como? Vocês vão ver. E aí, Jack? Você tá pronto pra inaugurar a piscina? Você já entrou na piscina, né? Vamos chamar a Karen. Vem aqui comigo. Vamos chamar a Karen aqui no quarto de número 3, né? Esse é o quarto dela. O Dentinho deu uma saída. E o Eduardo tá terminando de editar um vídeo. Então, vamos chamar a Karen e o Eduardo já pra inaugurar essa piscina. Vamos ver se eles topam. Karen! Tá aberta, hein, Karen? Onde é a Jack? Onde é a Jack? Não entra no quarto da menina. Oi, bom dia. Bom dia. Eu já posso mostrar seu quarto? Ah, eu não terminei de decorar. Ah, não terminou ainda? Não. Ei, eu tô com um plano hoje. É uma coisa que a gente não fez ainda, que é inaugurar essa piscina aí dessa casa. Nossa, finalmente, né? Demorou, vamos. Você trouxe seu lote de biquíni? Sim. Eu trouxe alguns, né? Ainda tem alguns na casa pra trazer. É? Então, beleza. Então, eu vou chamar o Eduardo também e vou esperar o Dentinho terminar o que ele tá fazendo. Finalmente, gente. Finalmente. Será que não dá pra dar um pulo dessa sacada aqui, né, Karen? Vamos ver. Será? Ah, não dá, Fih. Olha isso aqui. É muito longe. É muito longe, né? A gente tem que fazer o escorregador aqui, ó. Pensou? Olha, a piscina tá começando a ficar subindo. Aí eu desço muito fácil, assim. Já pensou o escorregador daqui de cima até lá embaixo? É muito massa. Fica louco, né? Pensou, você acorda e já desce aqui, ó. Já acorda pra vida de tudo quanto é jeito. Eu não sei, tá ligado? Se dá pra fazer o escorregador dessa altura até lá embaixo. Olha a distância, tá ligado? Não tem como pular daqui, lá. E se subir nessa barrinha aqui, talvez dê problema. E mesmo assim, é um pouco longe, né? Ah, é longe, mas nada que seja impossível. A gente pode tentar. Ah, na imóvel. Bom, vamos chamar o Eduardo aqui. Vamos ver o que ele tá fazendo. Eduardo! Posso entrar? Posso entrar? Posso entrar seu quarto? Pode. Posso? Pode. Pode mostrar. E aí? Como que tá aí? Ah, tamo aí, né? Tamo trabalhando aí, né? Você improvisou ali o negócio? Ah, improvisei, mano. Meu pai não vai colocar a mesa ainda pra mim? É? Seu pai vai ajudar você instalar a mesinha? Vai. Vai ficar top, hein? Vai ficar, né? Eu pretendo colocar ali, ó. O que você acha? Aqui? Aham. É, acho que aqui deve ficar legal, mano. Tem que aqui, ó. A gente improvisou, veio com isso daqui a casa, né? A gente deu um improvisado. Ei, o plano hoje é estrear essa piscina aí, né? O que você acha, né? Ah, tá na hora, né? Chamar umas amigas, nossa, uns amigos, inaugurar esse negócio. Ah, tá na hora, né, velho? Você acha que vira? Chamar umas amigas e uns amigos pra inaugurar isso aí? Lógico. Olha a casa, gente. Tem que inaugurar, mano. Tem que fazer um churrasco, tem que fazer... Ah, eu vou botar a boia fria com você, velho. Você é demais, tio. Agora, o dentinho, mano, tá editando. Ele sumiu. Eu acho que ele tá aprontando, assim, moleque. Ah, o dentinho, filho. O dentinho, ele fala assim. Mano, já volto. Daqui uma hora, ele tá aqui. Meu Deus, aí. Vou achar ele. Vai lá. É, galera. Hoje, nós vamos inaugurar essa piscina. Se Deus quiser. Tá todo mundo animado, tá ligado? Tá todo mundo no pique. Todo mundo quer fazer isso. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou dar uma passada no mercado. E comprar algumas coisas pra gente inaugurar essa piscina. Pra gente fazer um churrasco. Pra gente fazer uma festa, não sei. Vamos ver. Vocês estão ligados? Falei pra vocês que ia trazer vocês mais pra perto de mim nesse ano. Então, tamo começando, moleque. E lembrando aí, ó. Pra você aí que não tem essa camiseta aqui e o boné do canal ainda. Não esquece de passar no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Corre lá. Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. E lembrando que tá chegando super rápido. Então, já corre lá na loja 021.com.br e garante seu boné, sua camiseta, sua blusa. Que tá, ó. Top demais. E também, não esquece de se inscrever aqui. Porque quando a gente chegar a 9 milhões, a Z1000 vai se tornar outra moto. Essa moto aqui. Isso mesmo. Essa Z1000 aqui vai se tornar outra moto. Eu prometi que quando a gente chegasse a 9 milhões de inscritos, a gente ia trocar a Z1000 por outra moto. Então, por isso, eu tô pedindo pra vocês se inscreverem. E também, não esquece de comentar aqui qual moto que você acha que a gente deve colocar aqui no canal. Eu tô de olho em todos os comentários. Então, seu comentário é muito importante. E aí, lindo. Onde você tava? Tava editando, irmão. Tá trabalhando. Mas você saiu do mapa? Ué, acontece? Eu nem bati na sua porta. Eu achei que você tinha ido para outro canto. Não, tava trabalhando, rapaz. Tô com plana aqui, mano. O que que você tá com plana? Até agora eu não feio nada nessa piscina aqui, né? Ué, fazer hoje? Vamos inaugurar esse negócio? Agora. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar umas amigas, uns amigos nossos. Hum. E vamos inaugurar esse negócio em grande estilo. O que que você acha? Demorou? O que que você acha? Sou parceiro. Vamos mostrar para os inscritos o jeito que... É nóis. O jeito que inaugura a piscina em grande estilo. Meu, eu tenho medo quando você fala assim. Por quê? Porque você sabe, né, moleque? Ó, vou fazer o seguinte, eu vou lá no mercado e já volto. Demorou, então. Beleza? Demorou. Então tá, eu vou lá com o Marco. Com o Marco, velho? Vamos comprar uma carninha? Não sei, uma carne e mais algumas coisas, né? Fazer um churrasquinho para estrear a casa, né? Estrear a piscina, né? Nossa, aí sim, moleque. É, a casa também, né? A casa entra de brinde, né? Nossa, olha essa piscina, eu quero ver. Vou entrar, hein? Bora. Bora, piscar, piscar, piscar. Você não vai não, cachorro? Você não pode entrar no mercado. Não pode entrar no mercado. Não pode? Não. Por quê? No shopping não pode. No cachorro tão bonzinho desse jeito. Porque tem comida lá dentro, né? Ah, entendi. Da última vez que eu tentei levar o Jack comigo no mercado, não deixaram eu entrar com ele. Bom, fazer o quê? O Jack vai ter que ficar aqui hoje. Só dessa vez, né? Hello darkness, my old friend. Chegamos aqui no mercado e eu preciso ver o que eu vou levar, né? Porque eu tô querendo fazer um churrasco, meio que festa, não sei. Então eu preciso escolher certinho as coisas que eu levo. Senão vai faltar, senão não vai ficar bom. Chegamos aqui na parte mais importante do mercado, que é a parte de carne. Só que pra fazer as carnes, a gente precisa aqui, ó, de uns carvão. Um monte de carvão aqui. Mas eu tô achando que isso aqui, Marco... Muito grande, né? Muito grande, né? Não tem mais aqui? Ó, tem um... Ah, aqui, ó. Esse aqui, mano. Esse aqui é melhor, esse aqui é muito pequeno. Esse aqui é muito pequeno. Esse aqui é de 4kg, ó. Acho que dá, esse aqui. Pega um desse. Vou levar um desse, então. Vamos morrer. Fechou. Agora vamos comprar umas carnes. Ah, é, né? Agora é a hora boa. A carninha. Carninha. Rapaz, tem carninha aqui, mano. Nossa Senhora. Peraí que eu quero pegar um pão de alho aqui, ó. E um queijinho. Nossa. Tá que querem esse negócio aqui aonde? Vamos lá. Pão de alho aqui, ó, Marco. Vamos levar um pão de alho. Pão de alho é bom. E um queijinho desses aqui, ó. Não sei qual marca aqui é boa. Vamos escolher aqui um queijinho. Tem um pão de alho pra levar. Aí já fica top. Demorou. Queijinho. Queijinho. Comprar um energético, né? Energetico. E um refrigerante. Ah, é a coca, velho. É verdade. Coquinha. Coca, né, bebê? Ah, acho que energético não precisa agora, não. Fechou? Qualquer coisa, os milagres levam depois. É, deixa ele levar. Terminamos de comprar tudo que tava precisando aqui. Agora, vamos voltar lá pra casa e vamos chamar um pessoal pra ir lá pra gente inaugurar essa piscina. Porque a gente precisa de mais gente. Só a gente dá pra inaugurar. Não tem problema. Mas, vamos chamar mais gente. Porque eu acho que quanto mais gente, mais legal fica o vídeo. E, frau, né? Eu tô num corredor aqui que é meio tentador, mano. É um corredor de chocolate. Gordo é foda. Não pode ver uma comida que já fica em choque. Prontinho. Agora é só colocar tudo nesse super porta-mala aqui da Z4, ó. Que é enorme. Carmolezinha. Carmolezinha. O carrinho fugindo. Pode ir no carrinho. Mas cabe. 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 É o negócio da capota guardada ali até que cabe. Coquinha, né? Que não pode faltar. De lei, né? Coquinha. Vê, coquinha. Aí tá a nossa preciosa carne. Carninha. Olha, crô. E pronto. Acabou. Fechou. Mano, deu tudo certo lá no mercado. Só que agora, eu não sei se vai dar certo aqui. Porque, olha o tempo. Tá tudo preto, mano. Vai chover pra caramba, tio. Duas horas depois. Bom, o negócio é o seguinte. A carne tá comprada. Compramos ali uns refrigerantes, tá ligado? E a piscinona tá aqui, ó. No jeito pra gente inaugurar. Olha aqui, ó. Que coisa linda. Tem até uma boinha aqui. E aí, vamos pular? Você que encheu a boinha? Eu que enchi, meu. Você viu? Eu sou muito eficiente. Meu unicórnio, ó. Unicórnio. É um unicórnio? É Flamingo, meu filho. Que manda unicórnio? Pelo que eu tô sabendo, foi atrás de mulher. Foi. Foi buscar. Saiu louco. Aí não voltou. Faz uma hora. Não sei de nada. Ó, longe de mim falar alguma coisa, hein? Bom, então, vamos fazer o seguinte. Choveu. Agora, tarde, eu mostrei pra vocês que o tempo tava bem ruim. O Dentinho, logo ele tá aqui. Eu tenho certeza que ele vai pular na piscina também. E, enquanto isso, vocês estão prontos? Vamos inaugurar essa piscina? Vamos. Vamos. Então, meu amigo, é agora. Um, dois, três e vamos lá, então. Uh! Mano, a água tá muito boa, tá ligado? Essa piscina aqui é muito gostosa. Então, eu declaro aqui nesse vídeo, inaugurado a piscina da Casanova. Papo, Guerreiro. Onde você tava, amiga? Fui tomar um açaizinho. Moleque, eu escrevi uma piscina sem você. Mentira. Quem que entrou na piscina? Inauguramos a piscina sem você. Quem que entrou? Eu, o Marco, o Du e a Karen. Ah, não dava pra me entrar também, moleque. Ó, fiz a tatuagem esses dias aí, ó. O que você fez? Ah, eu fiz o meu ano que eu nasci, tá ligado? Hum. E eu, uma homenagem em par, tá ligado? Tu deu do pai, tu deu honra, tu deu cor. Em grande estilo. É disso que eu tô falando. Eu nem vindo. Ha, moleque doido. Ó, mas vai ter muito vídeo ainda por vir nessa piscina que você tá ligado, irmão. Se não foi isso aí... Não, viu? Continua a inauguração da piscina da Mansão Zero 21, viu? Bom, depois de ontem, eu tenho que confessar uma coisa pra vocês. Eu dormi e, mano, acordei cansado hoje, hein, velho? Acordei muito cansado. E, graças a Deus, a gente conseguiu. Inaugurou a piscina, tá ligado? Só que ele inaugurou a piscina com um tempo desse. Olha o jeito que tá sol. Tá muito sol, tá ligado? Não tá, Jack? Tá mó bom pra entrar na piscina agora, mano. Foi entrar um monte e o tempo tava louco. Pra entender. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, galera, de comentar aqui abaixo o que vocês estão achando. Porque eu tô lendo vários comentários. Tô dando amém em vários comentários aqui embaixo. E também não esquece de me seguir lá no Instagram. Que é Mike Moraes que tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui!